Pessoal, três informações importantes aqui no canal. A primeira é o seguinte, eu vou deixar no final aqui o vídeo do deputado federal André Janones, que traz para nós, direto de Brasília, o novo salário mínimo para 2022. E eu preciso saber de você o que você achou desse reajuste. Daqui a pouco você vai assistir e você vai ver para quanto será o novo salário mínimo para 2022. A notícia aqui não para, a gente traz a notícia de forma fundamentada, por isso eu vou trazer aqui o deputado federal André Janones, que tem acompanhado os bastidores de Brasília e trouxe para nós essa informação de última hora. Essa é uma situação. Uma outra questão, o Bolsonaro, me perguntaram, Roberto, o Bolsonaro assinou qual benefício? Gente, foi sancionado o benefício do auxílio gás. É este benefício que foi sancionado. Agora falta pagar. Hoje pela manhã falei, cobrei, o governo precisa trazer uma posição para a sociedade e pagar. O benefício está aprovado. O reajuste do salário mínimo para 2022, também o orçamento já foi aprovado. Você vai saber o valor daqui a pouco. Então, nós estamos aqui, reta de final de ano, trazendo as últimas informações para vocês. E assim, eu vou deixar dois links aqui na descrição do vídeo, dois links. O primeiro link é para você conhecer o nosso canal direto e reto. Muito obrigado àqueles que foram lá, já se inscreveram no canal, já conheceram os pré-candidatos e já sabem quem é o nosso candidato que está em terceiro lugar. Nós tivemos aí 25 mil votos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está aqui na tela. 25 mil votos e o deputado André Janone está em terceiro lugar. Olha, terceiro lugar. Vou deixar o vídeo dele daqui a pouco. E se você quiser conhecer os outros candidatos, você vai se surpreender. O link está aqui na primeira descrição. O link aqui na descrição. É o primeiro link aqui da descrição, tá? Vai na descrição aqui. O primeiro link é para você ir lá. Eu vou pedir com muito amor nas minhas palavras. Se inscreva lá no canal para a gente poder acompanhar o passo a passo desses candidatos. É importante para a gente saber aonde vai impactar nos benefícios sociais. Então, o link na descrição aqui do vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Conto com você rumo a mil inscritos lá, tá bom? Basta você clicar aqui, assistir o vídeo e se inscrever lá, ok? O segundo link é para você que quer antecipar o seu fundo de garantia por tempo de serviço. O saque aniversário. O link também está na descrição. Dá uma olhada agora o que traz para a gente informação André Janones em relação ao reajuste do salário mínimo. Que vai reajustar seguro-desemprego, vai reajustar o FIS, vai reajustar várias coisas, vários benefícios que são baseados aí no salário mínimo. O link está aqui embaixo, tá bom? Vamos lá? Vamos assistir o vídeo do deputado André Janones? Assista aí e diga o que você achou desse reajuste. Deputado Federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília para todo o Brasil. Hoje, dia 21 do mês de dezembro, dia 21 do mês de dezembro de 2021, encerrando a sessão nesse momento aqui na Câmara dos Deputados. E nós, a Câmara dos Deputados aqui, acaba de aprovar, de definir de uma vez por todas o valor do novo salário mínimo. E sabe qual vai ser o aumento do salário mínimo para o ano que vem? 112 reais. Isso mesmo que vocês ouviram, 112 reais de aumento no novo salário mínimo. Esse é o aumento que a classe política brasileira, que o Congresso Nacional, está oferecendo para você, brasileiro, enfrentar a pandemia, o ano de 2022, né? Então, agora já, na calada da noite, quase meia-noite, agora há pouco, foi aprovado aí esse valor de aumento de 112 reais. Enquanto isso, o preço do arroz aumenta, o preço do feijão aumenta, o preço da gasolina aumenta. E a classe política, a gente está preocupada, sabe com o quê? Com campanha, com politicagem, com ficar falando mal um do outro. E o povo brasileiro, vocês que estão aí, assim, ó, de braço cruzado, falando, olha aqui, olha pra nós, nós estamos passando fome, nós estamos desempregados, nós não queremos saber disso que vocês estão brigando aí, nós queremos saber de arroz, de feijão, de preço da gasolina, de emprego, né, de 14º salário dos aposentados, de PL 2564 dos enfermeiros, é isso que o povo quer saber. Mas os políticos brasileiros estão muito ocupados fazendo política e preocupados com a eleição de 2022. Tem mais notícia, não é só essa do aumento do salário, não, dessa mixaria de 112 reais, não. É isso mesmo, gente, 112 reais de aumento do salário mínimo, duas notas de 50, uma de 10 e uma de 2, mas aí tem mais uma informação pra eu dar pra vocês. Preste atenção, o aumento real do salário mínimo, já descontada a alta da inflação, o aumento do poder de compra do brasileiro, sabe quanto que vai ser? 0,0, isso mesmo, 0%, não teve aumento no salário mínimo. Jornal, mas você acabou de falar que teve aumento de 112 reais, agora eu tô falando que não teve? Sim, a inflação foi superior. Senta o dedo, compartilha essa live, essa vergonha, porque fica tudo escondido aqui. Você não vê a imprensa noticiar que o aumento é zero, né, tá falando que é 112 como se tivesse um aumento real. O aumento real é zero, então escancara, arrebenta essa live aí, senta o dedo e compartilha pro Brasil inteiro ficar por dentro dessa pouca vergonha que tá acontecendo. Gente, eu tô por aqui com isso, porque eu lutei, eu fiz minha parte até o final, né, eu anunciei isso pra vocês que estavam tentando fazer com vocês, essa pouca vergonha, uns 4 meses atrás, e agora eu tô aqui pra dar um resultado final. Pra fechar com chave de ouro, tem mais uma. Agora é oficial, não volta mais o auxílio emergencial no Brasil, foi aprovado o orçamento, e não tem previsão de pagamento de um centavo sequer do auxílio emergencial. Eles querem que fique escondido debaixo dos panos, mas eu falei que eu seria eleito e transformaria Brasília, que é essa câmara num BBB, num Big Brother, que eu escancarar a verdade pra todos vocês, e eles podem me ameaçar, tentar me intimidar, fazer o que quiser, ninguém me cala, eu temo só a Deus e a vocês, ao povo que me elegeu e que me colocou aqui, então compartilha essa live pra mostrar essa vergonha, manifestar a nossa indignação pro Brasil inteiro. Eu não posso nem encerrar falando que eu vou continuar lutando, que eu vou apresentar alguma coisa, porque acabou, acabou o ano de 2022, é isso. Sem auxílio emergencial, aprovar aí um tal do Vale Gás aí, que vai ajudar muito poucas pessoas, mas sem auxílio emergencial, e o aumento do salário é isso, R$112,00. Essa é a política do nosso país.